O milagre de Jesus nas bodas de Canaã, é o segundo milagre, está no Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11. No terceiro dia houve um casamento em Canaã, na Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse. Mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais. Seja o que for que ele vos pedir, faz aí. Estava ali seis jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava duas ou três metretas. Jesus disse aos serviçais. Enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse. Tirai agora um pouco e levai ao mestre Sala. Assim, eles assim o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o povo. Ele disse. Todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Canã, da Galiléia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até a próxima.